Em tempos de pandemia, isolamento social, mudanças no que seria o novo normal, será que o sonho de ter a casa própria também muda a configuração? Como é que está o mercado neste momento, hein? Será que está retomando o crescimento? Bom, para sabermos mais sobre tudo isso, eu estou aqui no Salão do Imóvel, conversando com o presidente da ADEME, que é o Sandro Carlesso. Esse é qual o Salão do Imóvel? 27º Salão do Imóvel e o único ininterrupto do Brasil. O único ininterrupto do Brasil. Como é que você vai fazer esse ano? Algo meio virtual também? Esse ano é 100% virtual. Ano passado a gente fez um meio termo físico e virtual, mas com a pandemia a gente viu a facilidade das pessoas de estarem buscando seus produtos na internet e a gente falou, não, tem que ser 100% digital. Mas eu também sou ininterrupto no Salão do Imóvel. Nesses 27 anos, eu fui os 27. Tá bom para você? Bom, bom demais, hein? Eu não conheço o início lá. Tá vendo? Eu estava desde o primeiro. Que bom. Mas é que eu sou um pouquinho mais velho que você. Embora não pareça, né, gente? Olha aí. Mas enfim, Sandro, falando sério agora, como é que está essa situação do imóvel hoje? Existe uma retomada ou não? O que você diria para os nossos telespectadores? A gente viu o início de pandemia, um alarme de todas as pessoas, principalmente das empresas do mercado imobiliário. E com o passar da pandemia lá para maio, a gente sentiu uma mudança nas pessoas em relação à busca pelo seu imóvel. Os corretores já estavam preparados para atender online e começaram a fazer atendimentos e as vendas foram saindo. E aí, quando chegou agosto, nós tivemos o melhor agosto de muitos anos que não acontecia uma velocidade de venda como a gente teve. Tanto que a gente reduziu as ofertas de janeiro, que estavam em torno de 4.700 unidades, para 2.100 unidades agora esse mês. Então, quer dizer, os estoques estão bem baixos devido à taxa de juros, financiamento e a valorização do imóvel. Exatamente isso que eu ia perguntar. Como as instituições financeiras estão se comportando nesse momento? Você acha que elas estão agregando para poder ajudar nesse crescimento ou ainda não? Estão agregando, estão baixando taxa, estão dando outras opções de forma de financiar, mudando correção, TR, IPCA, outro tipo de indicador, mais taxa de juros. Eles estão buscando esse público que sabe que o financiamento é primordial para as pessoas adquirirem o imóvel. E numa situação onde as pessoas estão buscando o imóvel e comprando, eles têm que entrar nesse mercado. Porque ele vai ter um cliente aí para 360 meses. Então, quer dizer, ele vai ter uma fidelidade desse cliente por muito tempo. Então, o banco quer um cliente desse que faz um financiamento por muito tempo. Agora, voltando ao Salão do Imóvel, cuja abertura é hoje, aqui no Ceremonial Oasis, e ele é totalmente virtual. Como as pessoas poderão acompanhar esse trabalho? A gente tem um portal, o www.salandoimóvel.com.br, e lá vão ter todas as opções. A gente está com uma diversidade muito grande, são mais de 1.500 imóveis à disposição, desde alto padrão, casa verde e amarela, lotes, salas comerciais. E nesse ano, entrando com o mercado secundário, que é os imóveis seminovos. Então, a gente tem toda essa diversidade dentro de um portal, com foto. Você pode fazer a busca do tipo de imóvel que você quer e falar direto com quem está ofertando esse imóvel. Parabéns por não parar nesse momento, por continuar buscando a forma melhor que é o isolamento social nesse momento. E o mais importante, por acreditar no Espírito Santo. Isso aí, eu acho que a gente tem que acreditar, o Estado é diferenciado, e a grande Vitória tem um mercado incrível. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Vitória Ambiental.